Quando eu tirar esta cartolinha aqui da minha cabeçona cevada, você estará fudido. Fudido e sem o conhecimento necessário para sobreviver nos anos futuros aqui neste país, no Brasil. Certo? 2023, 2024, 2025, 2026. Com os políticos canalhas que nos governarão. Tirei a cartolinha da cabeçona, se fudeu. Então, portanto, ainda existe chance de você participar. O link está aí na descrição e só não participa quem não quiser. Mas essa experiência de vida, ela é absolutamente fundamental na sua vida. O link está aí na descrição. E aviso também que o professor Malandropes está chegando aqui no canal. O professor Malandropes, que dá aulas no Mestres do Socialismo, pronto para lhe oferecer uma lição de grátis para você. O professor Malandropes está chegando. Então, verifique a sua inscrição no canal, gostinho e chininho, porque Malandropes vem aí. O Bitcoin teve uma queda absurda nesses últimos dias. Ele voltou a estar aí acima dos 30 mil dólares, mas as perdas no ano acumulam mais de 30%. A criptomoeda Luna virou posse, fudeu. Quem colocou dinheiro em Luna, tomou é no Ligurmo. Agora, nada contra em colocar o seu dinheiro, se você deseja colocar o seu dinheiro em criptomoedas. Mas a verdade é o seguinte. Se você não tiver uma base sólida de educação financeira, e você vai estar aí alocando a sua grana em criptomoedas, você vai se foder. Se você não tem uma base sólida de educação financeira, e está aí dando os seus tiros em criptomoedas com a perspectiva de ficar muito rico, você vai se foder e perder o dinheiro que você soou tanto para conquistar na sua vida. Pode ter certeza. Então, quanto você pretende investir em criptomoedas? É 5% do seu patrimônio? É até 10% do seu patrimônio? Ou você pegou um dinheirinho suado, que você juntou a vida inteira, caiu na diquinha ou do amiguinho, ou do youtuber, ou de não sei quem, e agora você espera viver disso, trabalhar com isso. Todo o seu dinheiro vai para criptomoedas. Você vai se foder. Se você não tem uma sólida base de educação financeira, você se foderá. Essa é simplesmente a realidade, certo? Então, algumas coisas, você tem que responder, saber responder. Você sabe montar uma carteira sólida de investimentos? Dividir o seu patrimônio de uma maneira que reflita a sua filosofia de vida? Você sabe quais pontos você deve analisar para comprar uma ação? Qual o track record dela? O que você deve analisar para comprar uma ação? Você sabe qual é a hora de vender essa ação? Você sabe remanejar a sua carteira? Tem gente que não sabe de absolutamente nada e já está entrando nesse negócio de criptomoedas, certo? Eu não invisto um único puto sequer em criptomoedas. Eu estou certo? Eu estou errado? Nenhum dos dois. Só é a minha filosofia de investimento. Se você quer fazer isso, não tem problema nenhum, meu irmão. Faça. Eu estou lhe impedindo de investir em criptomoedas? Na Priquitocon? Saiu a Priquitocon agora? Meta seu dinheiro na Priquitocon. O que é que você está lhe impedindo? A Ligur Mocon, excelente opção. Eu não invisto um único real sequer em criptomoedas. Porque simplesmente não tem a ver com a minha filosofia de investimentos. É só isso. Com o seu dinheiro você faz o que você quiser. Com o meu dinheiro eu faço o que eu quiser. E estou muito bem, obrigado. Então o cara diz, tem caras, alguns, né? Ganhei muito dinheiro com criptomoedas. Vendeu na hora certa? O que você comprou com esta grana? Ou reinvestiu em outras criptomoedas que depois desabaram? Como é que é a história? Então olha só. Há duas semanas atrás saiu uma notícia seguinte. O Primo Rico, que é um canal que eu respeito bastante e eu gosto muito do Tiago Nigro, tá? Primo Rico. Primo Rico faz investimento em criptomoedas. Pronto. Duas semanas atrás era essa notícia. Há um dia atrás saiu a notícia. Primo Rico pode ter perdido 300 mil reais com a queda da Ethereum. Perdeu mesmo esse dinheiro? Não. Porque ele faz as coisas com consciência. 5%, acredito que 5% do patrimônio dele, 3% a 5% estão em criptomoedas. E aí ele vai lá e faz a aposta dele, meu irmão. Essa daqui eu acho que vai subir baseado no cálculo que se fizeram, não sei aonde e tal. Mas a carteira de investimento deles, que tem solidez mesmo, não está nas criptomoedas. 3% a 5% estão. Então perdeu 300 mil é o risco que ele aceitou tomar. Foda-se. A pergunta que eu faço a você é, você tem este conhecimento? Tem ou não tem? O Robert Kiyosaki, que é autor do Pai Rico, Pai Pobre, né? Que é um livro muito famoso. Ele diz que agora é o momento de comprar bitcoins. Agora eu vou encher meu rabo de bitcoins. Vou pegar o caminhão, comprar bitcoins, adoidado, porra! E ele é um cara respeitável. Está tudo certo. É a estratégia dele? Está bom, vá lá, compra as suas bitcoins. É um cara respeitável que vai fazer isso. Agora, você vai comprar a sua criptomoeda só porque ele disse que é bom comprar? Qual que é o esquema? Você vai comprar só porque um cara falou? Porque você ouviu uma diquinha no YouTube e não sei das quantas? Aí você vai se foder. Então, por exemplo, Warren Buffett, que para mim é o maior investidor de todos os tempos e é um cara no qual eu calco muito a minha filosofia de investimentos. Ele diz o seguinte, eu não compro todas as criptomoedas do mundo. Eu não compraria todas as criptomoedas do mundo nem por 25 dólares. Ele é um cara respeitável ou não? Ah, mas ele está velho demais e não entende nada de cripto. Mas e aí, cara? Como é que você escolhe onde você vai colocar o seu dinheiro? Porque no final das contas, o que todos nós queremos é proteger o nosso patrimônio e fazer com que ele se multiplique. E a única coisa que eu digo para você é, se você não tem uma sólida base de educação financeira, você se foderá, independente do que você queira fazer. E para essa solução, o link está aí na descrição, agora eu quero contar uma história para vocês de um amigo meu que tem inclusive um canal aqui na internet, eu não vou citar nomes nem nada do tipo. Mas o cara é o seguinte, o cara queria trocar o carro e apareceu um desses pilantras, como o Diego Aguiar, que Diego Aguiar é um pilantra, já fiz o vídeo aqui, aquele do mendigo, mendigo apetitoso, que agora faz 5 mil reais por dia em criptomoedas. Puta que pariu. Precisa ser muito imbecil para acreditar numa merda dessa. Mas há um tempo atrás, esse meu amigo, chegou um cara aqui prometendo a mesma coisa, 1% ao dia, você vai ganhar 1% ao dia, porque eu vou fazer os investimentos de criptomoedas para você e você não precisa se preocupar, só dê aqui o dinheiro para mim e eu vou lhe dar 1% ao dia. Aí falou, opa, agora eu vou trocar meu carro. Pegou, vendeu o carro velho que tinha, pegou toda a grana e deu na mão do cara. Falei, meu irmão, tu vai se fuder, bicho, tu vai se fuder nessa daí. Vou nada, vou lá, vou deixar só 2 meses só e vou ver o que dá. E nessa ele se deu bem, meu irmão. 2 meses depois ele conseguiu tirar o dinheiro lá e comprar um novo carro. Agora, o final da história não é essa, não é isso. Ele recomendou para o sogro, ele recomendou para o cunhado, ele recomendou para todo mundo este milagre. E o que aconteceu com essas pessoas? Chega uma hora que o cara não pode pagar, né? E aí o cara foge com a grana de todo mundo e todo mundo tomou no rabo, menos este amigo meu aí que foi querer dar uma de malandropes, de esperto, conseguiu trocar o carro enquanto fodeu a família toda. Fodeu a família toda. E a gente avisa, né, cara, mas não vai nessa merda não, cara, não vai nessa merda não, isso não existe. Renda de 1% ao dia não existe não, você vai se fuder, você vai se fuder e se fodeu. Então, é o seguinte, para você ter uma base sólida de educação financeira, o link está aí na descrição. Tirei a cartolinha da cabeçona, você se fodeu. Eu vou deixar agora vocês com a opinião do Ramiro Gomes Ferreira, que é professor do Mestres do Capitalismo, a respeito de criptomoedas, certo? E a respeito da nossa filosofia de investimento. E você preste atenção aí. Porque tudo que eu quero, de verdade, é que você não se foda e não perca o dinheiro que você passou a vida inteira para conseguir juntar, tá bom? Então, preste atenção. Então, recentemente, o Bitcoin despencou junto com várias outras criptomoedas, o que foi chamado de o caos das criptomoedas. Inclusive, uma criptomoeda muito citada por analistas, por pessoas que fazem muito conteúdo sobre o tema, a Terra Luna, ela despencou 99%, ou seja, quem tinha dinheiro investido nela não tem mais, perdeu tudo, virou pó. E aí, nesse momento, muitas pessoas ficam na dúvida, né? Quem investe em Bitcoin e outras criptomoedas ficam na dúvida se mantém, se compra mais, se vende. E quem não tem, às vezes, fica pensando, poxa, será que isso não é uma oportunidade? O cara vai lá e olha, sei lá, uma manchete como essa, em que o Robert Kiyosaki fala que é uma ótima hora de comprar, que é hora de ficar rico, e fica ali tentado a comprar criptomoedas. Por isso, estou fazendo aqui meus comentários, aí, a pedido do Nando, sobre a minha visão sobre esse mercado e meus conselhos aí para quem está pensando em comprar. Então, vou começar aqui com a minha visão, depois eu vou trazer aqui um conselho que é muito, mas muito, mas muito importante. Estamos juntos? Então, vamos lá, a minha visão, tá? Eu não invisto em criptomoedas, tá? Não invisto em criptomoedas, eu nunca investi em criptomoedas, e tem três motivos para o trás disso. A gente fica bravo, pensando, ah, meu Deus, esse cara está ultrapassado. Ouça aqui esses três motivos, beleza? Primeiro motivo, em renda variável, ativos de renda variável, eu só invisto em coisas que produzem valor, em ativos produtivos. Um exemplo, eu invisto em ações, ações brasileiras, ações norte-americanas, fundos imobiliários. Por quê? Porque o que está por trás de uma ação é uma empresa, com fornecedores, clientes, funcionários, que está ali tentando gerar valor ao mundo, pegando matéria-prima, trabalhando ela e transformando em algo de maior valor. Isso vale para ações brasileiras e norte-americanas. Por trás de fundos imobiliários, muitas vezes, tem imóveis, um prédio comercial, uma série de prédios, galpões logísticos, enfim, imóveis que têm claramente seu valor e são explorados com aluguel para outras empresas, gerando um rendimento, de certa forma, previsível para os seus investidores. Já por trás de criptomoedas, não tem nada produtivo. É como se eu estivesse investindo em reais ou em dólar, que são péssimos investimentos. O valor teórico por trás das criptomoedas é as teses, de que vai ser usada como reserva de valor, de que a escassez por si só é algo que gera valor, valor e de que a adoção vai aumentar. Isso vai fazer aumentar o preço. Está aqui o ganho de perfeito para o meu segundo motivo, porque eu não invisto em criptomoedas, que não tem como fazer valuation, não tem como saber se está descontado ou se não está. Como assim, Ramiro? Vamos lá, numa ação eu consigo olhar para a empresa por trás da ação, olhar para o lucro que essa empresa gera e comparar o lucro com o preço. Posso ver, olha, eu estou pagando aí dez vezes o lucro dessa empresa do ano passado. Isso me parece razoável. Olha, eu estou pagando aí 20% do lucro operacional que essa empresa gera. Poxa, essa ação aqui me parece barata. Para um fundo imobiliário, por exemplo, eu posso olhar para a relação entre preço e valor patrimonial do fundo. Eu posso olhar para o dividend yield pago pelo fundo, para o dividendo pago pelo fundo, dividido pelo valor que eu estou pagando por ele. Enfim, eu consigo ter uma noção se eu estou pagando pouco ou muito pelo ativo. Em criptomoedas, assim como em commodities, como em ouro, prata, etc., não tem como ter noção se está pagando barato ou não. A única informação que você tem é o preço de tela, a cotação, e só por trás do preço de tela, a cotação, pode ter a tese de que vai ter maior adoção, de que não vai ter, mas não tem nem noção se isso está no preço ou não. E quando a gente vê, num país como o Brasil, que tem mais pessoas investindo em criptomoedas do que em ações, poxa, me parece que a cotação já está com otimismo, ou já estava com otimismo embutido muito grande. E o terceiro motivo pelo qual eu não invisto é que não tem track record, não tem histórico longo. Até que era a história lá do cara que comprou uma pizza em 2009 ou 2010, mas na verdade as criptomoedas passaram a ter uma liquidez adequada, uma negociabilidade adequada, faz poucos anos. Ali em 2015, 2016, 2017. Ou seja, elas ainda não passaram por diferentes períodos de mercado, elas não passaram por períodos de contração monetária, não passaram por períodos de inflação mais alta. Então a gente não tem noção de como é que vai ser esse comportamento e se não vai ser um comportamento que nem foi, por exemplo, o comportamento dos títulos subprime. Ou seja, por não ter um track record grande, a gente fica muito incerto sem saber como é que é esse comportamento. Tem um exemplo. Muitos investidores em criptomoedas falam que, olha, criptomoeda é proteção. É uma proteção contra o mundo como ele é. É uma proteção contra as bolsas de valores. E aí o que a gente viu em 2020, em março, quando as bolsas despencaram, o Bitcoin caiu 57%. Ou seja, não protegeu naquele momento. E se você cruzar ali a variação do Bitcoin com a variação do Nasdaq, por exemplo, o índice de ações de empresas de tecnologia, eles andam muito juntos. A linha roxa anda junto com a linha laranja nesse gráfico aqui que eu peguei do Saulo Godoy. Ou seja, não tem track record e isso aumenta muito o risco. E aí quando eu falo aumentar o risco, tem sempre gente que fala, mas espera aí, ações também têm risco, ações também estão caindo. Ações da Magazine Luiza caíram 80%. E é perfeito. Que bom que tem gente que pensa assim. Porque aí entra o meu ponto. Se você, por acaso, está comprado com a ideia do Bitcoin, acredita muito, estudou a FUI, cara, está muito comprado. Você não quer ficar de fora? Beleza? Vai lá, compra. Mas não compra mais do que 3% da tua carteira de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aqui no Clube do Valor, na carteira de nenhum cliente nosso, de Wealth Management, de consultoria, um ativo de renda variável representa mais do que 3%. E, poxa, quando a gente vende em Bitcoin, é fácil encontrar comentários como esse. Olha, é 30% aqui do meu patrimônio. É uma questão ideológica. A tua opinião contrária, mas 50% do meu patrimônio é Bitcoin. Enfim, as pessoas, infelizmente, elas estão correndo um risco absurdo, absurdo mesmo, de ver o seu patrimônio despencar. Inclusive, possibilidade de virar pó. Então, se você quer ter, está comprado, beleza, compra ali um pouquinho da tua carteira, porque controle de risco é muito importante. Poxa, construção de patrimônio é algo muito, muito, muito sério. Não dá para deixar uma brecha para, numa tentativa, num fundo, num desejo de ficar rico muito rápido, comprar aquele ativo que não para de subir, ir lá e colocar a parte relevante, do teu patrimônio nisso. Então, toma cuidado, toma cuidado com o excesso de confiança que pode fazer colocar pesos desproporcionais em Bitcoin. Por falar do excesso de confiança, cara, teve uma vez que eu falei sobre o Charlie Munger, uma das pessoas mais sábias do mundo, ter criticado as criptomoedas, eu fiquei assustado com comentários como esse, aqui, que eu recebi. Mostrando claramente que tem muitas pessoas que investem em cripto com confiança em acesso, porque, eventualmente, compraram em 2020 e ganharam dinheiro, ou compraram antes e ganharam dinheiro, e acho que é uma linha reta para cima, acabam esquecendo dos riscos que sim existem, tem que ser muito bem trabalhados para quem quer de forma séria, construir um patrimônio maior no longo prazo. Tamo junto? Então é isso, um grande abraço, valeu aí, dominando pelo espaço e até mais. Eu não invisto nenhum real sequer em Bitcoin, nada, na RIM, nem em Bitcoin, nem nenhuma outra criptomoeda. E eu estou gravando esse vídeo para te explicar os motivos por trás dessa decisão, porque não investir também é uma decisão. Eu tenho certeza que esses quatro pontos vão te ajudar a você formar a sua própria visão, as suas próprias convicções, adaptar a sua própria estratégia e tomar as melhores decisões para você. Se isso te interessa, segue comigo até o final desse vídeo. Se você quer ir de paraquedas aqui e quer aprender mais sobre investimentos, senta o dedo no like, no botão de inscrição, clica no sininho e vamos que vamos. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, alguns esclarecimentos importantes. O primeiro, isso aqui não é um ataque eu falando mal em quem investe em Bitcoin, nem falando mal, inclusive do Bitcoin em si. Eu não me acho melhor do que ninguém por não investir em Bitcoin, eu só me acho coerente a minha estratégia e a minha visão sobre decisões de investimentos. Segundo ponto, obviamente eu não sou o dono da verdade, não preciso nem falar isso, mas no Brasil hoje, as pessoas me conhecem e falam quem você acha que é? Não sou o dono da verdade. E terceiro ponto, decisões de investimentos são sempre sobre a sua estratégia, suas convicções, a sua compreensão, porque investir nada mais é do que pegar o seu dinheiro que você trabalha tanto para ter e colocar ele para trabalhar para você. então tenha responsabilidade aí nas suas decisões e não delegue a culpa disso, embora você possa delegar assim a montagem de uma boa carteira de investimentos para gestores que te conheçam e entendam bem os seus planos. Bom, seguindo aqui, esse vídeo é sobre decisões de investimentos e não sobre o Bitcoin em si. Se você gosta do Bitcoin ou quer aprender mais sobre Bitcoin, te recomendo muito seguir especialistas sobre Bitcoin, como o Fernando Uric, por exemplo. Tem canal aí que fala bastante sobre isso, vai te educar bastante sobre o mundo das criptos. mas o meu objetivo aqui é falar sobre decisões de investimentos, tentar te explicar os meus pensamentos por trás dessa decisão de não investir, os princípios que eu sigo para fazer gestão de carteiras e como esses princípios pautaram essa decisão de não investir. Beleza? Vamos fazer aqui um debate saudável, um debate massa e para deixar um debate legal, comenta aqui abaixo se você investe em Bitcoin, sim ou não, ou se investe em outras criptomoedas, sim ou não, e se sim, quanto por cento do teu patrimônio você investe nelas. Beleza? Então vamos lá, está inegável falar que o investimento em Bitcoin e outras criptomoedas vem crescendo muito no Brasil, sendo uma maneira com que vários investidores estão buscando, segundo eles mesmos, um, investir num ativo que não esteja sob o controle do governo, que não tenha ligação com o real e que tenderia a se valorizar no futuro, já que ele seria mais utilizado, cada vez mais a curva de adoção aumentaria e a sua quantidade possível é teoricamente finita. Isso está por trás do fato de que muitas pessoas acreditam fortemente na tese de que vão ser moedas amplamente aceitas e de que vai funcionar esse ativo ou esses ativos dos criptos vão funcionar como bons ativos para reserva de valor. E recentemente foram lançados inclusive alguns ETFs para que investidores possam investir nesses ativos com mais facilidade, como o ETF de código Hash11 H-A-S-H-11 que investe numa carteira de diferentes criptomoedas porém com um peso muito grande em Bitcoin, 78% do peso em Bitcoin ou como o novo ETF de código QBTC11 da QR Capital ou QR Capital que tem 100% de exposição a Bitcoin. E com toda essa história eu vejo aí dois tipos de investidores tentando categorizar em dois grandes grupos de investidores. primeiro pessoas que até entendem do assunto compreendem e acreditam nas teses de reserva de valor de maior adoção de que o preço vai crescer no futuro e aí de forma responsável fazem uma alocação às vezes de 1 às vezes de 2 às vezes de 3 às vezes de 5% do capital tá tendo que vai um pouquinho mais e outro grupo que é aqueles pessoas que meio que não sabem o que estão fazendo não sabem como isso funciona mas enxergam consciente ou inconscientemente nas criptos de uma forma rápida de ganhar dinheiro fácil sim você talvez esteja assistindo esse vídeo e não seja desse grupo mas eu tenho certeza que você conhece algumas pessoas que pensam assim é uma questão natural do ser humano de ser ganancioso por natureza de ver um ativo que já subiu muito nos últimos anos e pensar vai eu vou entrar nesse bom gente que seja tarde demais pessoas que basicamente não querem ficar de fora da festa o que claramente é uma decisão equivocada investir por conta disso porque muitas vezes pessoas desse segundo grupo alocam parte relevante do seu patrimônio em cripto e por relevante eu me refiro a 10 15, 20 30, 50 70 100% inclusive do capital sim existe isso e bastante eu vejo muito por aqui nos comentários então vamos lá por que eu não invisto em bitcoin tem dois argumentos que eu acho até interessantes ali do porquê investir que seria uma forma de diversificar um pouco melhor a carteira que seria uma forma ali de ter um ativo convexo se for colocar 1, 2% da sua carteira se cair tudo você não perde muito se subir muito você ganha muito são argumentos válidos de novo não sou dono da verdade mas eu prefiro me ater aos meus princípios de investimentos a minha filosofia de investimentos e é por conta dessa filosofia desses princípios que eu vou trazer aqui os quatro pontos pelos quais eu não invisto em cripto primeiro motivo não é capital produtivo isso aqui não é birra com bitcoin é o mesmo motivo pelo qual eu não invisto em commodities eu não invisto em ouro eu não invisto em dólar em euro moeda eu basicamente não invisto em nada que não produza valor que não gere caixa em coisas cujo valor estaria atrelado apenas a lei da oferta demanda e numa expectativa de que as pessoas vão querer pagar mais pelo simples fato de ser escasso ou ser mais utilizado eu me sinto muito mais confortável e à vontade investindo em coisas produtivas e ativos produtivos exemplo ações sempre que eu compro uma ação eu estou comprando uma participação de uma empresa cujo objetivo é prestar serviços vender produtos gerar valor para a sociedade e lucrar com isso ou outro exemplo fundos imobiliários por trás de um fundo imobiliário de tijolo por exemplo tem imóveis que são explorados cedem espaço para outras empresas que pagam por isso enfim é uma máquina de geração de fluxo de caixa e assim modéstia à parte nessa percepção minha os dados estão do meu lado te liga só nesse gráfico na tela do livro investindo em ações no longo prazo do Jeremy Siegel mostrando como ativos como ações tiveram retorno bem melhor do que os demais ativos como ouro ou inclusive manter dinheiro em caixa que perdeu para a inflação o segundo motivo é que eles não tem track record quando eu falo que não tem track record eu estou falando como alocador de ativos como gestor de carteira o grande objetivo aqui é para cada cliente meu da minha gestora de investimentos é montar uma carteira de longo prazo que respeitando é claro tolerância ao risco expectativa de retorno de cada cliente meu tem uma boa composição de ativos uma boa composição sejam ativos com track record vencedor de longo prazo e que sejam descorrelacionados ou tem uma correlação nula entre si que é um termo mais estatístico que eu não vou entrar aqui muito em detalhes mas o fato é o bitcoin ele tem de fato uma descorrelação mas o track record é muito 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 recente tem aquela história do cara que comprou uma pizza 10 anos atrás com bitcoin mas vamos lá ele passou a ser amplamente negociado aí em questão dos últimos 5 6 anos falta muito ainda para ser testado pelo teste do tempo eu sei que isso ofende muitas pessoas mas sim pode ser uma boa e aí aqui no clube do valor a gente estuda dados históricos de todas as classes de ativos no qual a gente investe justamente para garantir que a gente vai colocar na carteira dos nossos clientes na minha carteira na carteira dos meus sócios ativos que tem um bom track record que tem uma boa correlação entre si por isso que eu sempre consigo te mostrar como a minha carteira de ações teria performado nas últimas décadas ou como ainda nossa carteira de fundos imobiliários nossa estratégia de fundos imobiliários teria performado nas últimas décadas a gente analisa extensivamente track record mais longos dito isso vamos para o terceiro ponto que é que não tem como fazer valuation não tem como fazer uma estimativa de valor não tem como saber se bitcoin está barato se destacar a não ser indo 100% para análise qualitativa para o eu acho que vai ser mais adotado para o que eu acho que não vai ser e que pode ser uma bolha enfim não tem como sair nesse mundo de achismos não é como uma empresa que tem o seu valor patrimonial que tem a sua dívida que tem o demonstrativo de resultado daí tu tira o EBIT daí tu compara o EBIT com a dívida tu compara o EBIT com o Enterprise Velho não tem nada disso o bitcoin está numa classe de ativos chamado investimentos alternativos e investimentos alternativos como o bitcoin ou como o vinho por exemplo que tem superado o mercado de ações nos últimos anos não tem essa facilidade de acessar o real valor por que os vinhos se valorizaram? eles vão continuar se valorizando mais que as ações? eles se valorizaram porque é a demanda é uma lei de oferta e de demanda não tem como saber se está barato se está caro se a demanda vai aumentar vai diminuir tu acaba indo muito para a esfera de análise qualitativa no bitcoin por exemplo o bitcoin atualmente tem usos preços extremamente limitados nenhuma criptomoeda é amplamente utilizada como moeda que é o seu principal objetivo eu até vou falar sobre isso em breve mas não consegue ser utilizado como reserva de valor também então atualmente o preço do bitcoin sobe porque há outras pessoas dispostas a pagar preços progressivamente mais altos simples assim não dá para prever até quando elas vão estar dispostas a pagar por expectativas futuras eu quero repetir aqui deixar bem claro meu intuito aqui não é falar mal do bitcoin sim mostrar uma opinião embasada em princípios por trás de tomadas de decisões de investimentos se conseguir te fazer pensar um pouco fora da caixa confrontar as tuas crenças com outras enfim já vou ter cumprido o meu papel aqui e que fique bem claro antes de eu trazer aqui o quarto motivo se você ver muito valor faz total sentido nunca se esqueça da parte da diversificação coloca ali no máximo dos máximos na minha opinião 3% da tua carteira em bitcoin sem ir fazendo rebalançamento comprando mais se for caindo no futuro para limitar de fato as perdas a 3% se a coisa não der certo se as teses não estiverem não forem confirmadas aí com o teste do tempo beleza e aí o meu quarto motivo aqui pelo qual não investi em bitcoin tem muito a ver com a tese do bitcoin as criptomoedas em si que é que não serve como reserva de valor e aí você pode pensar como assim, amigo? é claro que serve cara isso aí está longe do governo é bom para crise não sei o que e tal vamos lá vamos ser bem franco não serve hoje não serve até recentemente fiz um vídeo reagindo as previsões do roberto que ozac em que eu discordei justamente desse ponto que ele acha que é uma reserva de valor eu não vejo eu vejo muito distante de ser uma reserva de valor é muito menos reserva de emergência que as pessoas acabam às vezes se confundindo reserva de valor com reserva de emergência muito, muito menos e por que não pode ser reserva de valor? porque é muito mas muito volátil é volátil ao ponto de que o simples fato de uma pessoa influente o Elon Musk colocar na bio do seu twitter hashtag bitcoin fazer com que a moeda suba 17% é volátil ao ponto de semanas depois essa mesma pessoa falar não, não vou aceitar pagamento de bitcoin fazer a moeda despencar 53% e não importa os motivos o fato da volatilidade em si refuta a tese de que seria uma boa reserva de valor que reserva de valor é essa? que pode cair 50% assim que pode subir 20% assim qual a garantia qual a segurança você vai ter em manter valor por conta disso enfim me desculpa aqui é o ponto a franqueza isso aqui não é reserva de valor nem aqui nem na China assim como ações fundos imobiliários etc são ativos de longo prazo voláteis que sim podem cair podem despencar aí no curto prazo e na minha opinião enquanto o bitcoin não tiver a menor volatilidade maior liquidez mais estabilidade ele não pode ser tratado como reserva de valor beleza? esses são os meus pontos se você quiser me acompanhar mais vai lá no Instagram e se você não se inscreveu ainda se inscreve aqui no canal